Música Olá, a Prefeitura Municipal de Santa Maria atualizou informações sobre o abastecimento de água em Santa Maria. A Corsã informa que atingiu a capacidade de atender 80% dos municípios de Santa Maria. Esse abastecimento só foi possível graças à instalação de bombas submersas no rio Ibicui, o que possibilita que a água chegue na estação de tratamento sem a necessidade de utilizar as tubulações que foram rompidas devido às fortes chuvas. A Corsã também informa que está realizando um abastecimento alternado nos bairros de Santa Maria, o que possibilita que chegue até esse número de 80% de abastecimento no município. A companhia reforça também que a água pode estar com uma coloração diferente. Isso acontece devido ao ressecamento das tubulações que abastecem as residências aqui no município. E a Corsã está trabalhando para normalizar a coloração da água. Lembrando também que a Corsã tem 11 caminhões-pipa disponíveis para a população, atendendo de forma prioritária hospitais, clínicas, comércio e também condomínios residenciais. A população pode solicitar também esse caminhão-pipa através do telefone que vai aparecer na sua tela, o 0800-646-6444. A Corsã e a Prefeitura Municipal de Santa Maria reforçam que esse é o momento de uso consciente da água e pensar no próximo abastecimento que seja normalizado para toda a população de Santa Maria. TV Câmara, a tela da cidadania. TV Câmara, a tela da cidadania. Obrigado.